E aí galera do Facebook do site da Barra FM eu sou Leandro Rodrigues e a gente começa o nosso fã de carteirinha edição em vídeo aqui nas redes sociais da 98.5 você que participa com a gente sempre através do nosso facebook.com.br eu tô na barra e também do nosso site www.radiobarrafm.com.br hoje vamos ao nosso fã de carteirinha atendendo as participações dos nossos ouvintes e ela nasceu na cidade do México em 1971 e desde os 4 anos já era considerada uma criança prodígio por participar de audições e concursos de televisão mas quando seu pai morreu um ano depois ela ficou traumatizada e permaneceu sem falar por um ano fazendo com que a mãe procurasse ajuda estamos falando de Thalia isso aí ela que é uma das mais pedidas aqui no nosso facebook também no site da Barra FM então o nosso fã de carteirinha de hoje é dedicado as três músicas os três clipes a cantora Thalia e aos nossos ouvintes que pediram e participaram com a gente no site da Barra FM para começar a primeira relembrando o passado 1997 quando a Thalia veio a primeira vez ao Brasil foi no programa Domingo Legal com o Gugu Liberato ainda pelo SBT e você confere agora aqui no fã de carteirinha a música Pio Morena é a música Pio Morena é a música Pio Morena é a música Pio Morena Eres piel morena, canto de pasão e arena Eres piel morena, noite abaixo das estrelas Eres piel morena, playa, sol e palmera Eres piel morena, sueño de minha primavera Asas são teus besos, fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas e devolve ao fim a calma Prisionera de tu amor en la alborada De tus besos, tus caricias que se quedan en el alma Eres piel morena, canto de pasão e arena Eres piel morena, mi delirio, mi condena Es la magia de tu cuerpo, o el perfume de tu aliento Es el fuego de tu hoguera, que me tiene prisionera ¡Ay caramba! Eres piel morena, eres un pezo de arena Eres piel morena, mi delirio, mi condena Eres suave como el viento, eres dulce pensamiento Eres sol de mis tricales, eres miel de mis cañales Son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas y devolve al fin la calma Prisionera de tu amor en la alborada De tus besos, tus caricias que se quedan en el alma Eres piel morena, canto de pasão e arena Eres piel morena, noche bajo las estrelas Eres piel morena, playa, sol e palmeras Eres piel morena, sueño de mi primavera Eres piel morena, porque solo a tu lado soy feliz Eres piel morena, tengo tantas cosas para ti Eres piel morena, confundiendo me en tu hoguera lentamente Eres piel morena, me tienes prisionera Muito bom! Começando muito bem o fã de carteirinha de hoje Gente, em 1992 teve início a série de novelas das Marias Maria Mercedes, também Marimar e a Maria do Bairro Todas exibidas aqui no Brasil A trilogia fez tanto sucesso que foi vendida para 180 países E alguns exibem até hoje E agora, segunda canção escolhida por você Ouvinte e internauta da Barra FM Entre o mar e uma estrela Confere aí Aunque te hayas ido, sigues conmigo Siento el respiro de tu amor Con um triste suspiro E me platica de os dois Eterno foi o que houve entre tu e eu Que nunca un adiós se contemplou Eterno foi o que houve entre tu e eu Seguirás estando a filo de mis penas Te pondré algunas penas Para preguntarle a Dios cuando regresas O que houve entre tu e eu Ya no me sabe el dia Menos la dicha Se me entristece el corazón Oh, o que te extraño, vida, e o que sofro É tão inmenso como o sol Me sigo amando em contra do rencor Aunque essa não era minha alma de dor E esse mar é uma estressa Seguirás estando em giro de mis venas Te pondré algumas penas Para perguntarle adiós quando regressas E esse mar é uma estressa Seguirás estando em giro de mis venas Te pondré algumas penas Para perguntarle adiós quando regressas E esse mar é uma estressa Seguirás estando em giro de mis venas Te pondré algumas penas Para perguntarle adiós quando regressas Esse é o Fã de Carteirinha Aqui pelo Facebook Também pelo site da Barra FM 98.5 MHz Hoje com a cantora Thalia Inicialmente, o papel de Gabriela Spanik em Usurpadora Era para ser protagonizado pela Thalia Sabia disso? Que trabalhou, né? Como a gente falou no bloco passado Na trilogia das Marias Maria Mercedes, Marimar e também Maria do Bairro Que foi sucesso no Brasil O escritor da trama, Carlos Romero Propôs a Gabriela Que se Thalia recusasse o papel Ela poderia substituí-la E como Thalia tinha muitos compromissos Recusou o papel Gabi, claro, festejou Pois era uma oportunidade Para crescer ainda mais em sua carreira de atriz E o que muita gente não sabe É como que a Thalia recusou o papel Com essa recusa Ela indicou ao escritor Para interpretar as irmãs Paola e Paulina A atriz Chantal Ander Que foi a rancorosa Stephanie Bratio Com quem trabalhou em Marimar Por conta disso Chantal sentiu um ódio mortal Por não ter sido escolhida Já que Gabi foi a predileta Dizem as más línguas Que constantemente As duas se alfinetavam Nos estúdios de gravação Mas essa é a história para outro dia Vamos finalizar o nosso fã de carteirinha de hoje Com a Thalia e atendendo aos pedidos de você Ouvinte e internauta da Barra FM Terceira música de hoje Para finalizar o programa A nova, né? Essa que toca muito É muito pedida Aqui na programação da Barra FM Desde essa noite E você confere agora Até o próximo Fã de carteirinha Lembrando que você pode participar com a gente Na nossa rede social No Facebook E também no site da Barra FM Lá no Instagram Também Pede aí O seu cantor A sua banda preferida Quem sabe Na próxima semana Ele pode estar aqui No nosso fã de carteirinha Sempre Com as três músicas pedidas Por vocês Que ouvem E que também Assistem a gente aqui No nosso Facebook E no site da Barra FM Agora sim Vamos lá com o clipe E até o próximo programa Tchau, tchau 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 De as canções Que só te falam De amores E que pensas em mim Quero que seas feliz Assim já sufrí O que te vi a sufrir Casi não logro Creer em mim Tomemoslo lento Aunque não seja O que eu sinto Desde essa noite Te extraño Em minha habitação Creo que posso Cair em uma adicção Contigo Não me esperava Jamás Uma história Assim Sinto mil Cosas Por ti Sinto mil Cosas Entende Que desde essa noite Solamente Pienso Em ti Desde essa noite Muero por Tenerte aqui Que é o que Te pasa Que não Queres Amor Entende Que desde essa noite Solamente Pienso Em ti Desde essa noite Muero por Tenerte aqui Pero me Dá E eu de ti 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 Pero me dá Miedo Enamorarme Pretty boy Então se diz Que me quer E me diz Que me adora Que entre todos Somos Sou eu Que é a lana hora Baby Por que não te Decides entregarme Tu corazoncito Vou cuidar Quero Llenarte De mil Cosas E rosas De mil Colores Quero Darte Las canções Que só Te hablan De amores E que Pienses En Mí Quero Que seas Feliz Ya sufrí Lo que Debía Sufrir Casi No Logro Creen En Mí Aún Múmero Lento Aunque Sea Lo que Siento Baby Muero por Tenerte Múmero por Amor 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 Entiende Que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo Enamorarme De ti Enamorarme Y yo de tí Y yo de ti Pero me da miedo Enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo Enamorarme Amor Tchau, tchau